Música Bem vindos a Fazenda São Francisco Oh! Música Seja bem vindo Eunice E aqui você pode estar conosco Como você é uma mais nova E tem o Rio Grande do Norte E agora vamos com a terra Obrigada! Olá pessoal Estamos aqui na Fazenda São Francisco Na cidade de? Pedro Velho No Rio Grande do Norte Estamos com o Francisco E o irmão dele, Júnior Eles vão falar um pouco Da história dessa propriedade E falar também Sobre a atual produção Desse engenho E Ambos São descendentes de? João Alves Galvão Ele desbravou aqui Ele foi o desbravador Ele contou um pouco Do espaço Desse local Lá embaixo tem uma capelinha E ela me remete Até a uma lembrança Da casa dos meus avós Dos meus avós paternos Lá no engenho Aripibu Que é o meu berço É o berço da minha família E como é de costume Sempre que a gente chega Nos engenhos Que a gente encontra Uma casa Antiga Que tem a sua história A gente entrega A pratinha do canal Como um marco Da nossa passagem Porque querendo ou não O Júnior estava me contando O piso De tijolo batido Tijolo manual E ele até falou Que jamais ele vai Passar uma cerâmica Em cima desse piso E é esses cuidados De manter a história viva De ficar com a arquitetura Do jeito da época Que faz com que a gente Admire cada vez mais Essas pessoas Que adquiram a propriedade E pegam aquele negócio antigo Vai continuar assim Do jeito que está Está aqui a plaquinha Vou entregar nas mãos de? De junho De junho Eu agradeço Pelo belo presente Certo? E vai ficar aqui guardado Certo? Por minha pessoa Nós estamos aqui Numa fazenda típica Do Agreste Aqui estamos no Agreste Potiguar E a característica Das propriedades Nessa região É ter um tamanho limitado As fazendas do litoral São enormes propriedades Que elas são herdeiras Dos antigos engenhos Das primeiras sesmarias E quando elas se distanciam Um pouco do litoral Elas vão ficando menores Até alcançar A região da Caatinga Do chamado sertão Onde elas voltam A ser maiores E aqui a gente tem Um tamanho médio De propriedade De 50 hectares Essa a gente preserva Ela com 100 hectares Está na margem esquerda Do rio Curimataú E é uma região Onde a gente tem Uma diversidade De culturas Aqui predominou O gado Mas a gente também Planta cana Já se criou Bastante ovelha Já tivemos Gado de leite Tivemos também Plantações De coco Já teve A cultura Do girimum Do fumo E do agave Então assim É uma diversidade De culturas Que nós já tivemos aqui Fruto das necessidades Porque essa é uma área De muito trabalho Todos os proprietários Dessa região São homens Que vieram Desbravar Isso aqui Com pouca mão de obra E tivemos sim Que fazer As nossas estipulias Para manter Esse patrimônio E dar conta Da família Então A propriedade Nós Adquirimos Hoje Os filhos Nós recebemos Do nosso pai Que comprou E veio para cá Em 1958 Mas por uma Coincidência Os antigos Proprietários Dessa fazenda Também eram Da família Galvão Tinha um certo Parentesco Com a gente E depois Que a gente Vem morar aqui Na região Aqui das porteiras As porteiras Ficam do lado esquerdo Do rio Curimataú E é muito interessante Porque lá As propriedades São menores ainda Se caracterizam Por propriedades Bem menores De 10 hectares De 20 hectares Mas são bem menores As propriedades E as porteiras O nome porteiras É porque As propriedades Eram pequenas Então ia dividindo Na família Então as famílias Eram grandes Então o primeiro Que chegou Tinha 100 hectares Mas teve 20 filhos Aí foi dividindo E já ficou menor Então esse Dali veio mais 10 netos E aí foram fazendo Pequenas propriedades Em cada propriedade Uma porteira Então era Tinha muitas porteiras Por isso Ficou conhecido Como as porteiras É a capela De São José Ela foi construída Em 1896 Aqui Pela comunidade Em qual a minha família Morava Que era lá Do outro lado Do Rio E não tinha Não tinha uma capela Próxima E a comunidade Resolveu Construir E dedicou A São José Que é uma característica Dos agricultores Tinha muito agricultor Por aqui A agricultura Predominava E São José Aquela data Específica Do nosso Nordestino Aqui Especialmente Na área Que nós temos Agricultura Em que é a data base Para começar O inverno E começar As plantações Ela é mantida Pelo meu irmão E pelos vizinhos Aqui Que sempre estão lá Cuidando de alguma coisa Junto com a paróquia É uma homenagem Ao primeiro governador Do Rio Grande do Norte Pedro Velho De Albuquerque Maranhão É da famosa Família Albuquerque Maranhão Nós estamos aqui A 20 quilômetros Do Engenho Cunhaú Até o século XIX O início do século XIX Isso aqui ainda Pertencia ao Engenho Cunhaú Certo? E depois de 1817 Isso aqui começou A ser dividido Certo? Porque o André de Albuquerque Maranhão Que era o grande senhor De Cunhaú Ele morreu Durante a revolução De 1817 Esse é o brasão Da família Galvão Que a gente guarda Aqui com o grande orgulho Que temos Certo? Nós somos a família Galvão Aqui de Pedro Velho Um núcleo Que surgiu Em Pernambuco O primeiro Galvão Que veio para o Rio Grande do Norte Era pernambucano Foi morar em Goianinha De lá a família se espalhou E nós formamos aqui O núcleo de Pedro Velho Onde existiam três famílias Os Lopes Galvão Os Oliveira Galvão E os Alves Galvão Que nós somos o núcleo E aqui o piso Que a gente preserva As cadeiras de balanço Do Alpendre Esse mural Que vem do Pará Um presente Que vem do Pará Feito pelas Índias Pode dizer Esse mural Eu consegui De um amigo meu Que veio do Pará Foi um presente Doado aqui para a fazenda Então ele Me deu O artesão lá do Pará As Índias Por lá que foi feito Aqui é o nosso oratório E aqui não podia faltar Frei Galvão Que é o padroeiro Da família Isso aqui Como tantos outros O padroeiro O patrono Que é São Francisco Também E o padroeiro Da nossa cidade De Pedro Velho E o espelho Esse espelho Tem cara de vó Esse espelho Eu ganhei De uma irmã minha Certo Que Foi de um engenho Lá do Pernambuco E foi? Foi Tu lembra o nome do engenho? Eu acho que o engenho Lá é Pau Amarelo Fica em També Entre També E Itabaiana Eu acho que é isso Pai Que ainda se encontra Preservado Esses troféus Foi Em algumas competições De vaquejada Entre meus irmãos E sobrinhos Que ganharam E A gente Preserva aqui Aqui a gente tem Uma foto De uma vaquejada Ainda no século XX Onde Meu irmão Foi participar As antigas vaquejadas É isso A gente sempre aqui Foi adepto da leitura Meu avô Gostava muito de ler Embora fosse um homem simples Mas era um homem De muito conhecimento Era Conhecia As constelações E sabia fazer as previsões De tempo de chuva Foi tempo de seca O piso diferenciado De um Né Esse aqui Era o piso original Da casa A casa original Era essa aqui Certo? Então ele ampliou Mas Preservou O piso Seu piso De tijolo De tijolo E esse Daqui pra lá É novo É E daqui pra lá É o mais antigo É o mais antigo Com esse Esse tijolo Foi feito Foi feito com material Daqui Do rio Curimataú Feito artesanalmente E a possibilidade A gente acredita Que esse piso aqui Ele tem mais de 100 anos Pronto Esse piso aqui Ele deve ter mais Aqui está o tijolo Feito Aqui Artesanalmente Com barro Do rio Curimataú Feito por quem? Originalidade Os cabros roliços Os cabros roliços Parte das telhas Ainda foram telhas Feitas nas coxas Como se diz E é só que a gente Não consegue mais Esse tipo de telha Muito Muito raro Hoje encontrar Então A gente Não tem mais Como conseguir O que a gente conseguiu Está aí Esse 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 sofá Também tem uma história Certo Eu recebi de presente Também De uma Da minha sogra Certo Foi o primeiro sofá dela Então Ele tem em torno De uns 50 anos Veio de Açú Certo Foi Selma Salles Quem doou Junto com Dona Luísa Que é a mãe dela Fez questão Que eu Trouxesse para cá Porque ela sabia Que eu ia preservar Então Tudo Original Lembra Um sofá Que tinha Na minha casa Pronto Então É uma Uma mesa Feita com madeira De genipapo A grossura Da mesa Uma mesa Muito rara De se encontrar Com esse tipo De tábua Os pés Da mesa E os pés dela Também Feito com o tronco Do pé de genipapo Esse pilão Ele pertencia Não a mamãe Eu acho Esse pilão Foi mais antes De mamãe Certo Elétrica Elétrica É de porcelana Ela é elétrica Tá aqui a resistência Pronto Aqui de porcelana Candeiro Mas é o candeiro Da época É da época Estão vendendo agora Os novos Que é neste modelo Mas esse aqui Já tá até Quase se desmontando Faltou uma parte A gente guardou Isso aí Eu consegui comprar Isso aqui é um machado De pedra Da pré-história Ele Até a parte Ele só tá A parte De bater A outra parte Ele quebrou Que era a parte De amarrar Ele tem uma amarração Aqui em couro Pra segurar o cabo E É um Um artefato Bem interessante Que vê Nosso irmão Que morava lá Em São José de Mipimbu Através dele Isso aqui nos chegou Até aqui E a gente guarda também Carinho Que é da nossa pré-história Os homens Da pré-história Que habitavam lá Eram os mesmos Que vinham até aqui Porque eles eram nômades Bom Eu como dona de casa Vim pra parte melhor Que é a cozinha Então Aqui a louça Que eu ganhei Da minha irmã Selma Salles Da minha casamento Que eu preso Até hoje Faz 25 anos Só de casado Que a gente tem Ela tá 26 anos Na família Que eu amo Ela tem uma A Lúcia diz que tem Uma pegada retrô Né? É Ela é porcelana Santa Beatriz Eu acho que nem existe mais Ela é Um estilo retrô Certo? Tenho preservado o cofre Que foi de meu pai Tá certo? Então tá aqui comigo Guardado também Cofre e o baú Né? Então eram duas ferramentas Importantes Numa fazenda Aqui era antes Da energia elétrica Né? Nós tínhamos aqui O Era a iluminação A gás E esse foi o que sobrou Nós preservamos Né? Então colocava o bujão Não é isso? Então são dois pontos Que tinha Né? Aí ele vem O outro ponto Fica aqui fora Né? Foi isso Quem vendeu Francisco Foi Dedé Galvão Né? Que veio instalar Né? Na época Primo nosso Primo da gente Né? Que Eu acho Em 63 Mais ou menos Mais ou menos Nessa Foi que ele instalou Isso aqui E aqui é a parte externa Da casa E hoje a gente Preserva aqui Um jardim Lá embaixo É o rio Curimataú E a capelinha De São José Que é a comunidade De porteiras Aqui é a nossa famosa Pitangueira Né? Certo? Aí Cheia de frutos Que era A fruta Que meu pai Mais gostava Bem aqui É o da vida diária De uma fazenda Do Agreste Né? A vida diária É essa aqui Olha Tem aqui o motor a diesel Pra fazer a ração Dos animais Tem a A carroça Do burro Aqui, né? A carroça Certo? E aqui a bomba Pra puxar a água Pra irrigação A diesel também, né? Tudo funcionando, né? Tudo funcionando A gente usa aqui tudo, né? E aqui uma cocheira Uma cocheira de verdade Como é Cocheira de verdade É assim, ó Não tem segredo, não Hoje o gado de leite Tá em menor quantidade Mas aqui a gente já teve Muito gado de leite também E Maria, vocês tem quantos animais? 60 animais É porque a propriedade não comporta Não comporta, né? Mas porque a gente tem área de cana A gente tem área de coco E sobra pouco pra o pasto, né? Você não pode botar animais demais Se botar, não tem como alimentar, né? E aqui a curiosidade Que a gente sempre criou Uma tradição do meu pai Era o cavalo pampo, né? Então a gente cria até hoje O que é chamado cavalo pampo, né? Que é o pente-roce nordestino, né? Que era o cavalo que o nosso pai tinha E a gente tem reproduzido outros Pra sempre ter um nessa coloração aí A que a gente chama de pampo, né? Que é esse cavalo malhado E uma curiosidade Que a gente sempre coloca os nomes Sempre na letra A O nome de deuses gregos, né? Apolo, Atenas Ou na letra A como Átila Sempre usando a letra A Ou o nome de deuses Nome deuses Apolo Apolo Aqui eram as ferraduras E os estribos, né? Dos cavalos aqui Esse aqui Era o estribo da cela do meu pai E aqui uma curiosidade Que nós temos na fazenda, né? Essa cajazeira aqui Que nasceu na pedra, né? Nasceu e cresceu aí na pedra E na pedra ficou até hoje, né? E essa pedra é a mesma que passa Lá dentro do quarto Ela passa dentro do quarto E aqui por baixo Ela vai se estender Até o rio Passa pelo rio E vai até onde Eu não sei Passa pelo rio Legenda por Sônia Ruberti